Henrique, o que o profissional de TI hoje, ainda que está em formação no ensino médio e até mesmo no ensino fundamental, despertado por uma Olimpíada, enfim, ele tem que vislumbrar para ser um profissional de destaque no mercado? Bom, na área de TI você tem muitas controvérsias sobre a formação do profissional. Academia e mercado não se entendem muito sobre o que falta no profissional. Mas no mercado existem as comunidades de software livre, as comunidades de produção livre de conhecimento que são abertas a qualquer um participar e possibilitam real participação na construção de ferramentas que são utilizadas por milhares de pessoas interagindo com um mundo de possibilidades. Eu mesmo hoje só estou aqui no espaço que eu conquistei porque desde novo participei de comunidades livres onde eu escrevi código de programas que funcionam de verdade, são utilizados por pessoas e com isso eu ganhei um espaço, ganhei destaque e pude crescer na carreira. Que oportunidade a Wikipédia dá hoje para que esses jovens que estão no Brasil, que se interessam por programação, possam se desenvolver na profissão? A Wikipédia é o quinto maior site do mundo e ela tem os seus dados abertos. Você pode acessar os nossos bancos de dados, você pode acessar todo o metadado, além de toda aquela informação que está lá dentro. Você tem softwares livres sendo desenvolvidos de forma aberta. Qualquer pessoa que se interesse por análise de dados, por programação, por desenvolvimento de software, ela pode encontrar na Wikipédia todas as ferramentas que ela precisa para aprender, além de pessoas interessadas em ensinar. Então você que está aí pensando em aprender a programar e não sabe como, e gosta da Wikipédia, gosta de colaborar, é só acessar o site, pedir ajuda e você vai ter a melhor escola possível do mundo. Essa abertura, que de um ponto de vista é bem bacana e fez todo o crescimento da Wikipédia, também, por outro lado, permite que qualquer pessoa entre e altere um conteúdo anteriormente escrito por uma determinada pessoa, até de uma forma pejorativa. Como é que vocês veem isso na Wikipédia? A gente acredita na política wiki, que qualquer um pode editar. Então, se qualquer um pode editar, a gente acredita que a boa fé vai prevalecer. A maioria das edições maliciosas ficam pouquíssimos minutos no ar e logo são apagadas. Isso sem contar naquelas que nem conseguem ser salvas, porque é um trabalho de programadores que já criou filtros que evitam até que algumas ofensas sejam salvas na Wikipédia. E quando, mas assim, como funcionam esses filtros? Eles fazem algumas palavras-chave? Fala um pouquinho. Exatamente. Existem mais de uma centena de filtros, que quem estiver interessado também pode pesquisar lá na Wikipédia, que são escritos por voluntários que pesquisam palavras-chave ou determinados padrões de comportamento que já foram observados previamente como maliciosos, que a ferramenta pode tanto bloquear aquela edição como alertar um usuário mais experiente com aquela edição possivelmente a problemática. E aí a gente acredita na seguinte teoria, havendo óleos suficientes, qualquer erro é trivial. Então, enquanto houverem mais pessoas bem-intencionadas no mundo do que mal-intencionadas, essas edições maliciosas serão rapidamente apagadas por aqueles que querem ver um bom conteúdo disponível online.